Quando você pergunta para essas pessoas o porquê do endividamento, elas falam que o cartão de crédito é o culpado. E eu já expliquei várias vezes para vocês que o cartão de crédito não tem perna. Quem causa tudo isso é a pessoa, ela joga a culpa no cartão de crédito. Como também os economistas falam, o cartão de crédito é o culpado, blá, 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 blá. Só que o cartão de crédito, ele não fez você ir para o shopping. Quem foi, foi você. A gente pode querer aprender, não querer aprender, aprender errado, dependendo do lado que você busca. Como eu falei para vocês, se você quer aprender educação financeira, investimentos, um bom banco, um bom cartão, a internet está cheia. Você pode procurar e se identificar com aquele que fala a verdade, que prega a verdade para você aprender. Aí o outro vai falar com você de imóveis, o outro vai falar com você de investimento de renda fixa, o outro mais voltado para criptomoeda, o outro mais voltado para poupança, o outro vai voltar para bolsa de valores, o outro vai falar de milhas. Então assim, você pode ir aprendendo e transformando isso na sua cabeça e tudo que é de bom você absorve. E tudo que é de ruim você deixa passar. Mas o legal de tudo isso é você saber o seguinte, números, tá? Hoje o Brasil é, em qualquer lugar do mundo, você aprende o quê? Através dos estudos e através do conhecimento. E falácias vai ter demais. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende, quanto mais inteligente você é, mais conhecedor você é também. E hoje, segundo os especialistas em economia, hoje, 48%, eu acredito que seja 50% da população brasileira está endividada. E quando você pergunta para essas pessoas o porquê do endividamento, elas falam que o cartão de crédito é o culpado. E eu já expliquei várias vezes para vocês que o cartão de crédito não tem perna. Quem causa tudo isso é a pessoa, ela joga a culpa no cartão de crédito. Como também os economistas falam. O cartão de crédito é o culpado, blá, 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 blá. Só que o cartão de crédito, ele não fez você ir para o shopping. Quem foi, foi você. Agora, o que o cartão de crédito faz quando uma pessoa não tem grandes conhecimentos? Por exemplo, se você tem um cartão com um limite de 10 mil, o outro cartão com 20 mil, com 30 mil, 50 mil. E numa hora de um aperto, logicamente que todos esses cartões vão para o prédio. Quando a gente fala, um, você ter quatro cartões, uma bandeira Elo, uma Max, um Diners, um Visa, é justamente para você não se endividar. É você ter o conhecimento que cada cartão tem um benefício. Mas você imagina, todos nós brasileiros, terem esse monte de cartão de crédito aqui. Você imagina uma pessoa andar com todos esses cartões na bolsa. Imagina o controle, imagina essa pessoa cuidar de tudo isso. E uma pessoa que é salariada, quando ela usa muitos cartões de crédito, a tendência dessa pessoa é ir para o SPC. Porque uma pessoa que não tem educação financeira, o que ela pode fazer? Se pegar os cartões, de duas, uma. Ou ela vai usar o cartão como se fosse parte do salário, vai chegar um momento que ela não vai conseguir pagar, vai para o SPC, que é o que está acontecendo aqui agora. 50% da população endividada. E o outro caminho seria você realmente saber qual é o cartão que você quer. Porque o mercado, como eu acabei de falar aqui agora para você, o cartão de crédito vai nascer um atrás do outro, como está acontecendo aqui agora. Você pode ver o cartão do banco rendimento nasceu. Ninguém falou desse cartão, porque ninguém tem. Só eu que tenho. O Visa Infint, tem o Gold também. E aí, esse cartão, quando sair para todo mundo, o pessoal vai querer esse cartão. Não está errado você pegar o cartão do rendimento. Não está errado você pegar o novo cartão do Itaú. Não está errado você pegar o cartão Brasil. Talvez vocês não saibam, mas o Itaú tem um cartão chamado Cartão Brasil, que eles utilizam esse cartão para poder impedir que a pessoa saia do varejo. O Itaú tem um cartão chamado Itaú Varejo Black Infint, para tentar não deixar o cliente ir embora do Itaú Varejo. Então, existem tantos cartões que tem hoje, que às vezes você não sabe que existem, e que vai ser lançado outros agora. E se você fizer todos esses cartões, primeiro que você não vai conseguir. Segundo que o risco é muito alto. Hoje o mercado está voltado para o controle financeiro. Aí na reunião que eu tive ontem com o Banco Bradesco, Itaú e Safra, cara, eu queria poder colocar para vocês um trechinho da reunião para vocês verem. Só um trechinho. Cara, os bancos vão fazer isso aqui agora. Segurar o crédito o máximo que puder. O que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, não vai atrás disso. Se você falar assim, o pobre tem que ter vários cartões. Cara, vocês me assistiram a minha história desde o início? Eu tive vários cartões. Eu sou experiência viva de ter ido para o SPC. Que na hora do Vamos Ver, a gente vai usar o cartão de crédito. Não tem jeito. Então, você vê hoje, o meu processo é o inverso do meu passado. Hoje eu estou cancelando cartões blacks. Se alguém ver isso aqui, vai falar, você é louco. Cancelar o Advantage, você é louco. Cancelar um cartão desse daqui que é maravilhoso, você é louco. Então, a gente sabe o que nós temos que ter para a gente de bom. Não fica atrás desses cartões que vão sair, cartões fuleiros de mercado, de varejo. Se você tem coisa boa, não vai atrás do ruim. É igual esse cartão do BTG que saiu agora, esse Privalha. Cara, para que isso? Se você tem alguma coisa de bom aí, não vai atrás de Privalha. Agora, quem não tem e o Privalha aprovou, legal. Ah, o Itaú me ofereceu o cartão Brasil. Ok, se você conseguiu o cartão Brasil do Itaú e você não tem um outro cartão, foca nele para melhorar depois o status do seu cartão. Porque, gente, quando você não tem conhecimento, você só fala besteira. A gente só faz besteira. E a gente tem como ser muito mais que isso. Não deixa acontecer de bater o fantasminha na sua porta e fazer você se endividar por causa do cartão de crédito. Eu já falei para vocês que isso aqui é maravilhoso nas mãos de boas pessoas. Pessoas que não sabem usar o cartão de crédito, elas vão cometer todos os erros possíveis e vai falar que o cartão de crédito é o vilão. Que o cartão de crédito é o culpado. Que o cartão de crédito cobra 19% de juros. Eu vou mostrar para vocês uma coisa só para vocês entenderem. Ontem, o Dalton falou assim para mim, parece que o Santander não quer mais isentar o Limited para mim. Falei, ah, Dalton, eu liguei lá e eu consegui. Aí o Dalton falou, sério? Falei, sério. Aí o Dalton, quando foi agora, o Dalton pegou, mandou um áudio para mim ontem que eles não queriam isentar a anuidade dele. Quando foi hoje, o Dalton pegou, mandou para mim, aqui, ó. Anuidade, estornado a anuidade do Santander Limited, R$ 107,50. Olha lá, ó. Dalton, R$ 107,00, 100% possui pacote de serviço, zero. Não paga a tarifa do Santander Select, não paga a anuidade do Limited. E por que eu estou falando para vocês?